Música Música Yes, drop on Uh, uh, uh Hey, every time Que funer comigo porque eu sou artista Não se prenda os detalhes Não seja minimalista Não se sinta pra trás, você tá no toparista Uh, uh, uh Hey, every time Que funer comigo porque eu sou artista Não se prenda os detalhes Não seja minimalista Não se sinta pra trás, você tá no toparista Ha, ha, xixi Jogado no slick da hoe Perdido no bade, baixando a loirinha no gol Mas cê sabe, se pinga o pix Gasto tudo na vilão Mas cê se ronca de um Sabe que vai parar no caixão Eu tô com a peça na encolha Uh, uh, uh Eu tô com a peça na encolha E eu vou sacanácio, girl Pula, pula, não arde Entendeu, vou que cinza E ela quer jogar sem pano por cima Não pode ver eu passar Cheiro é capista Eu comprei essa vela no pixavista Pula, 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 pula Entendeu, vou que cinza E ela quer jogar sem pano por cima Não pode ver eu passar Cheiro é capista Eu comprei essa vela no pixavista Uh, 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 uh Hey, every time Quer fludir comigo porque eu sou artista Não se prenda aos detalhes Não seja minimalista Não se sinta pra trás Você tá no top da lista Você tá no top da lista, mas anda garanto sua posição Não tem ouvido pra história falida, isso é intriga da oposição Aumenta da chopa com a amiga, sabe que todos tem condição Mas todos na sua galeria, guarda de reclamação Faz parte da fastidinha Cu-cu-cu-cu, pá da rude, da pretty toda a neblina Na minha meia-meia, o bumbum ela empina Porque a lança é fada, o bumbum ela empina Esse beck me deixou travado, baby cola aqui comigo pra dar uns trago Baby, baby quer colar, com quem faz vibe de fato Perceber, perceber, percebi Essa puta rara, que é maconha, que o nome na lista Eu não sei qual era a tara que essa doida tem por... Não lembro se o nome é Sara, não sei se o nome é Julia E se hoje eu vou tá fudendo essas duas Eu tô cansado de vagabundo Puta, inventa mentiras, pês tomou um pé na bunda Rala desgraçada, mano Já, 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 já disse da outra vez Fim contenta, vagabunda, não vou ser futuro ex Não vou ser futuro ex Não vou ser futuro ex Não vou ser futuro Everytime Quer foder comigo porque eu sou artista Não se perda aos detalhes, não seja minimalista Não se sinta pra trás, você tá no top da lista Everytime Quer foder comigo porque eu sou artista Não se perda aos detalhes, não seja minimalista Não se sinta pra trás, você tá no top da lista